Novidades no caso do homem que foi morto no portão do prédio onde morava no centro de Curitiba. O carrinho apareceu, põe na conta. Imagens de câmeras de segurança. Elas gravaram dois homens em uma moto. Pra polícia, esses dois são os principais suspeitos de serem uns assassinos. Por quê? Porque motoqueiro de aplicativo não pode levar garupa. E os dois estavam na mesma moto com essa mochila nas costas. Aí levantou a suspeita. Por que mataram o Léo? Põe no ar. Essa imagem pode ajudar a polícia a descobrir quem matou o ativista Léo Ostrovski. Ela mostra uma motocicleta com dois homens descendo a rua do prédio onde Léo morava. Um deles parece levar uma bolsa de aplicativos de entrega. Na noite da última sexta-feira, o ativista foi morto a tiros. Ele foi surpreendido no portão do prédio. Léo, que tinha 34 anos, foi executado. E morreu escorado na parede. A família de Léo veio de Foz do Iguaçu acompanhar o trabalho da polícia. Segundo a irmã, ele não tinha desafetos. Um menino tranquilo, extraordinário. Os amigos dele tinham ele como um conselheiro, como uma pessoa que ajudava até, como dizem, sair do armário. Um menino pacífico, um menino inteligente e morou fora. Só coisas boas. A polícia acredita que a moto que veio aqui pela rua parou na frente do prédio e um dos suspeitos teria descido para chamar o Léo pelo interfone. Ele caminhou por aqui e tocou o número do apartamento no interfone que fica ali atrás da grade. Apesar de estar com uma bolsa de entrega de aplicativo, não se sabe o que ele disse à vítima, se falou que era algum tipo de entrega. O Léo morreu escorado ali na parede apenas com uma identidade em mãos. Aqui na região, um vizinho disse à nossa equipe que dois dias antes do crime, alguém veio aqui no prédio perguntar se uma câmera de segurança que tinha aqui funcionava. A pessoa que atendeu disse que não, mas o equipamento que ficava bem ali em cima acabou desaparecendo. A polícia tem várias linhas de investigação para o crime. Uma das hipóteses é de que a morte de Léo tenha sido encomendada. Para a polícia, a identidade que a vítima tinha em mãos era para o atirador ter certeza de quem estava matando. Nós acreditamos que a pessoa que, os autores que executaram o Léo Antônio, se certificaram que era ele através dessa identidade que ele, em tese, então estaria ofertando ao seu próprio inimigo, aos autores ou ao autor, porque a gente acredita que apenas um desceu da moto, e ofertando a identidade. Para a família, o envolvimento de Léo com as causas LGBT pode ter sido uma motivação. O Léo é um menino ativista da causa LGBT. Nunca teve briga com ninguém, um menino muito querido, não bebia, não fumava, não usava droga, não brigava. A polícia está ouvindo amigos e familiares do ativista e também espera por denúncias no 0800 da divisão de homicídios. Nós temos aí um crime, sem dúvida, trágico, bárbaro, uma perda incrível, porque era uma pessoa, segundo diversas testemunhas, maravilhosa, de uma capacidade ímpar. E nós pedimos aí apoio da população, dos amigos, para que liguem no 0800 ou mesmo venham aqui na divisão de homicídios para contar coisas que nem sempre nós temos acesso. Legenda Adriana Zanotto